Esse é importantíssimo. A figura à direita, o senhor está vendo a esquerda sendo lançada, a direita em plataforma. Esse é o míssel tático de cruzeiro. Isso, eu posso assegurar para o senhor, é um dos maiores avanços tecnológicos do país nos últimos anos. E ele muda a dimensão estratégica do país. O senhor talvez lembre, na época da Guerra do Golfo, havia um míssel muito famoso, o Tomahawk. Americano, toda hora se falava do Tomahawk. Que é um míssel, ele voa como um avião, ele é lançado como um míssel, ele tem autonomia, a gente embute nele a rota que a gente quer. Então ele, inercialmente, ele vai, cumpre aquela rota, ele sobe, desce, vira, enfim, ele faz o caminho que for fazer. E bate um alvo com uma pressão muito grande a uma distância muito grande. Eu digo para o senhor, esse nosso míssel é um Tomahawk versão nacional. Ele já está voando, o alcance dele previsto são 300 quilômetros, que ele já está alcançando. Com uma pressão de 10 metros. Só imagina a gente colocar uma carga de 500 quilos de TNT a 300 quilômetros de distância, errando, acertando dentro do gol. Basicamente é isso. A gente faz um gol a 300 quilômetros de distância, só que um gol com 300, com 500 quilos, ou equivalente a 500 quilos de TNT. Isso muda a postura estratégica, porque isso simplesmente não dá o poder de atuar a uma distância muito grande e evitar qualquer tipo de concentração de força que seja antagônica a nós, junto à nossa fronteira. Desenvolvido no país, projeto nosso, bancado pelo Exército Brasileiro, está sendo desenvolvido com uma fábrica em São Paulo, no Vale do Paraíba, a Vibras. Já é produto de exportação, mesmo não pronto, já há uma demanda muito grande de exportação. Enfim, tem possibilidades gigantescas de desenvolvimento futuro, que é o mais importante. Em breve, outras capacidades serão atreladas a ele, ele poderá ser utilizado, a Força Aérea já pensa na utilização dele, a Marinha já está pensando. Enfim, outras variações em cima disso aí. Eu digo para o senhor, é uma mudança gigantesca em termos tecnológicos no país. Desenvolvido, desenhado, fabricado no país, testado no país e que já está dando certo. Até hoje, o Astros, ele lança foguetes. A diferença entre foguete e míssil é que o míssil tem uma cabeça eletrônica. Ele pode ser guiado com muita precisão, os míssils hoje em dia são muito precisos, e pode ser guiado exatamente para o ponto do alto. E os míssils mais precisos, entre os precisos, são os míssils de cruzeiro. E a Vibrai está incorporando ao seu sistema 2020 um míssil de cruzeiro com alcance de 300 quilômetros. Significa que uma bateria do Astros 2020 postada no litoral, e essa é outra das virtudes do sistema, tem grande mobilidade, são veículos blindados de até 24 toneladas, mas sobre rodas, muito rápidos. postados no litoral, poderia lançar um ataque, uma operação de defesa, um ataque contra um eventual agressor que comprometesse ou ameaçasse o pressão. SCBR Defesa Nacional O ASCO O ASCO O ASCO